A crise humanitária enfrentada pelos indígenas Yanomami é o tema da reportagem que vem a seguir. O garimpo ilegal avançou pelas terras tradicionais e o MPF atua para impedir que a situação piore. Vamos ver. No meio do verde, a lama toma cada vez mais espaço. Um efeito devastador da produção de ouro no garimpo ilegal. O ponto de extração fica próximo à comunidade indígena Omoxi, região rural do município de Iracema, noroeste do estado de Roraima. Esta organização não governamental chegou a fazer uma comparação do desmatamento entre 2016 e 2019. Nesse período já era grande e, em 2022, a dimensão do problema ficou maior. Mais de 3 mil alertas de novos pontos de extração mineral foram emitidos nessa área. A estimativa é de que 20 mil garimpeiros atuem na região. Antes de 2018, a gente não tinha os garimpeiros muito na terra indígena Yanomami. Depois de 2018, 2019, 2020, durante a pandemia, a terra indígena Yanomami praticamente foi invadida pelos garimpeiros. Não tinha os garimpeiros, principalmente nas regiões mais isoladas, terra indígena Yanomami, Romoji, Chitei. Praticamente já está destruído todos os rios. A evolução do garimpe ilegal nas terras indígenas Yanomami recorda o panorama das políticas socioambientais no Brasil nas últimas quatro décadas. O maior descontrole ocorreu até o fim da década de 80. Houve redução da atividade nos anos 2000 e a retomada mais intensa em 2017. O novo garimpo tem diferenças do que foi visto no fim do século passado. O de 2022 conta com equipamentos e materiais mais sofisticados, muitos aviões e helicópteros que movimentam um volume maior de recursos financeiros. O cenário também gerou preocupação nacional e internacional. O jornal The New York Times chegou a publicar um artigo sobre o assunto em 2020. Prejuízos ambientais que em pouco tempo chegaram novamente ao povo Yanomami. O povo Yanomami está doente porque eles estão consumindo essa água suja. Não tem outras águas, porque não tem água potável. A natureza trazia água potável antes de invasão, não tem mais. A gente está consumindo água suja, com lama, com contaminado. Então, crianças, o povo Yanomami está adoecendo e os dados de remoções das crianças de diarreia, de nutrição, aumentou muito. Os danos socioculturais são também imensos àquela população indígena. Então, a introdução de elementos exógenos à cultura indígena, como produtos industrializados. O aliciamento dos trabalhadores de indígenas para o trabalho no garimpo, muitas vezes em condições análogas à de escravo. O aliciamento de mulheres indígenas, que é a face talvez mais perversa do garimpo legal, com exploração sexual, com morte de mulheres, em função dessa convivência muito próxima com o garimpo e também outros danos à saúde. Porque nessas reuniões de garimpo, a saúde fica praticamente inviabilizada de ser feita, fecham os postos de saúde. Diante das denúncias e das ameaças, o MPF apresentou um pedido à Justiça Federal para que sejam retomadas as ações de proteção e operações policiais. Uma entre as alternativas para conter o avanço do garimpo ilegal. O MPF ajuizou uma ação que pedia a implementação de bases de proteção das áreas para impedir o avanço da atividade em 2017. A Justiça Federal julgou procedente, mas a Fundação Nacional do Índio criou apenas duas bases, descumprindo o acordo e levando a FUNAI ao pagamento de multa diária de R$ 10 mil. O grande parceiro é o Ministério Público Federal. Ele auxiliou muito essa questão de segurança na terra indígena no MAMI. Mas o governo federal não reage, porque tem documentos, inquéritos, tem recomendações do Ministério Público Federal, da Justiça. Então a gente quer a ação que o governo federal faça. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.